Música 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 Agora vai dar cinco meses S4 Room S1 Música 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 O meu parceiro sou eu da Fazenda, queria uma samba de palmas pro Diney que vem dar uma olhada pra gente aqui. Queria lançar uma olhada pra gente aqui? Obrigado, Henrique, obrigado. De coração eu fiz um som aqui. Grupo, isso é um prazer, eu vou fazer um som melhor pra mim. Essa música fala pra gente, não tá bem pra verdade. Eu te desliga esse samba aqui em casa, eu vou fazer um prazer, galera. Olha que a gente é isso aí, tu não é linda, 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 tu não é linda A gente é alegria, a coratividade, a gente é pano, a gente é alegria, a gente é polícia, a gente é mudinha, a galera que quer se levar, a gente é da tabela, é do assunto, a gente é da alegria, a gente é da realidade. A gente é um grande 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 A gente é a deprita, a gente é a colhida, a gente é a colhida, a gente é a colhida, a gente é a polícia A gente é o mundo da da madeira, a gente é a navela, a gente é a gente é a rapidez A gente é a deprita, a gente é o meu mundo, sabe o seu cimento como é E a lei da rua que a gente é isso aí, olha que a gente é isso aí Agora o futebol é batucar, a gente é o meu mundo, a gente é a rapidez A gente é isso aí, olha que a gente é isso aí Agora o futebol é batucar, a gente é o meu mundo, a gente é 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 a gente Tchau, tchau.